No dia seguinte, domingo, 8 de abril de manhã, parada numa pequena estação, o trem demora E o dia inteiro, depois, a noite inteira, proíbem-nos levantar-nos, nem que fosse para desentorpecer as pernas Estamos condenados a ficar aganchados 24 horas, mais 24 Por toda alimentação, algumas batatas e um pedaço de pão, nada de quente, é claro Contudo, faz um nevoeiro bem frio Entre a centena de homens, amontoados no nosso vagão, há gente de toda a Europa Há também de todas as categorias sociais A maior parte tem entre 20 e 30 anos Todos parecem muito envelhecidos Alguns sabem porque estão presos e são deportados Faziam parte de algum grupo de resistência Outros, ao contrário, estão simplesmente aqui Porque foram presos durante uma ratia em Paris, ou em Varsóvia, ou Algures Falamos o menos possível dessas coisas entre nós Quando a miséria é extrema O que é que temos a saber de um homem Se não que o seu sofrimento e ele são uma coisa só E aqui o sofrimento é comum a todos e não tem limites Diante de um destino comum, acabam-se as diferenças Perdidos no meio dessa massa humana Estamos cinco filhos de São Francisco Na segunda-feira, 9 de abril Pelo fim da manhã Parte mais uma vez o trem Enquanto rodamos Relaxa-se a vigilância dos SS Aproveitamos-nos disso para nos levantar E aventurar um olhar pela região que atravessamos À tarde, o trem parou num grande subúrbio de Leipzig Os SS mandaram retratar os vagões Os primeiros mortos da viagem Estes foram enterrados sumariamente Na margem da estrada de ferro Durante a noite Rodamos lentamente para o leste E o mesmo fizemos durante toda a manhã de terça-feira Por algum tempo Viajamos ao longo do Elba Estávamos a uns 50 quilômetros de Dresden Mas de repente O trem tomou a direção sul Provavelmente Era a intenção dos SS O trem preferece Levar-nos ao campo de concentração De Flossenburg Na fronteira da Tchecoslováquia No Oberfauserwald Mas, por motivos que ignoramos, tiveram que renunciar a esse campo. O que é certo é que quarta-feira, 10 de abril de manhã, nos encontrávamos em Pilsen, na Tchecoslováquia. Grupos de tchecos formaram-se imediatamente às margens da estrada de ferro. Era grande a emoção daquelas pessoas, à vista de nossas roupas listradas e nossas figuras cadavéricas. Começaram a atirar nos pães. Os SS responderam com alguns tiros de metralhadora. Amém. 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 Amém.